Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. Nós do Mac Magazine fomos convidados pela desenvolvedora Wondershare para avaliar o aplicativo dele chamado Mobiltrans, que é excelente para você transferir dados entre smartphones, fazer backups e restaurações, mas uma função se destaca muito que é a migração de WhatsApp do iPhone para o Android ou vice-versa. Hoje em dia não é tão complicado ser de um Android para um iPhone ou de um iPhone para um Android, mas o Facebook, que é dono do WhatsApp, dificulta muito a vida de quem usa muito mensageiro, como é o caso da maioria dos brasileiros, e não quer perder suas mensagens, suas fotos, vídeos e anexos enviados pelo WhatsApp. É aí que entra a solução Mobiltrans da Wondershare que eu vou demonstrar nesse vídeo aqui para vocês transferindo meu WhatsApp de um iPhone 11 Pro Max para um Xiaomi Mi 9 usando o meu Mac. Vamos lá? A primeira etapa do processo é conectar ambos os aparelhos ao Mac, o iPhone usando o cabo Lightning e o Xiaomi usando o cabo USB tipo C. E agora eu vou abrir aqui no meu Mac o software Mobiltrans. Logo nessa tela principal aqui vocês veem que ele faz uma série de coisas, incluindo transferência de dados, backup e restauração, mas é claro que o que interessa para a gente aqui nesse vídeo é a transferência de dados do WhatsApp, que também funciona, vale notar, com Line, Viber, Kik e WeChat, mas a gente vai seguir aqui então clicando em transferir. Então vocês veem aqui na esquerda os outros mensageiros suportados também pelo Mobiltrans e a gente vai escolher então a opção transfira mensagens do WhatsApp. Aqui agora ele está me dando umas orientações de como ativar a depuração USB aqui no Xiaomi, isso vai variar um pouquinho dependendo do seu Android, mas é só seguir as instruções aqui apresentadas na tela. Está aqui então a opção depuração USB, que eu vou ativar ela, ok. E também é preciso habilitar aqui a opção instalar via USB. Ele vai instalar um software chamado conector e pronto, já estamos ok para prosseguir. Aqui no Mac vocês viram que o software já identificou ambos os aparelhos, a gente tem um telefone de origem aqui marcado como iPhone e o telefone de destino marcado como o Xiaomi. Se você quiser inverter aqui a ordem de onde que vai vir o WhatsApp para onde vai ir, mas a ordem original aqui é exatamente o que eu quero para este vídeo, transferir do iPhone para o Xiaomi. E ele lista aqui tudo o que vai ser transferido, mensagens, grupos, notificações, fotos, vídeos, documentos e outros. Vamos então clicar em iniciar. Aqui ele então pede uma confirmação para iniciar a transferência e diz que os dados existentes do WhatsApp no dispositivo fonte serão substituídos, sim. Agora ele diz que está começando a restaurar o Xiaomi, ele faz uma verificação do estado do aplicativo, faz um backup de dados do app, depois ele vai analisar os arquivos de backup, vai gerar os arquivos de restauração, vai verificar a conexão do dispositivo, vai instalar o WhatsApp no dispositivo de destino e vai restaurar os dados para o dispositivo de destino. Como eu estou usando o meu próprio iPhone aqui nesse processo, são mais de 20 GB de dados do WhatsApp, não vale a pena a gente ficar acompanhando isso aqui do começo ao fim, então a gente usa a mágica da edição e pula logo para a etapa concluída. Maravilha então, processo concluído, é só isso que a gente tinha que fazer, agora então é só pegar aqui o Android, abrir o WhatsApp e estão aí então todos os seus chats, todos os seus grupos, todas as suas conversas devidamente transferidos aqui com poucos cliques, lembrando somente que é importante você ter espaço suficiente no seu Mac ou PC para que ele faça um backup completo do dispositivo de origem antes de fazer a transferência para o de destino. E o legal dessa solução da Wondershare é que ela funciona em todas as direções, então você pode fazer o backup ou a transferência de WhatsApp e dos outros apps que eu citei no começo do vídeo entre iPhone e Android, Android e iPhone e também entre Android e Android ou entre iPhone e iPhone. Óbvio que nesse caso você não precisaria de uma solução de terceiro porque o WhatsApp pode fazer backup e restauração dentro de uma mesma plataforma, mas é muito simples e você pode usar essa solução aqui para outros vários propósitos de transferência e backup de dados do seu smartphone. Todos os detalhes e preços sobre o MobileTrans estão no link aí na descrição do vídeo. A Wondershare oferece tanto opções de assinatura quanto de pagamento único vitalício. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com outras pessoas que também podem precisar transferir o WhatsApp entre plataformas, essa é uma solução excelente para isso. Valeu e até a próxima!